A menina bem ligeira Eu vou, eu vou, eu vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou cantar É o nosso religário, é a nossa tradução A pera de aferário, sinfonia do bobão É chula de Santa Mara, haja imaginação É bom, é bom, é bom Chula de lá, é bom Tava na beira do rio, quando a polícia chegou Pôr uma carta com esse samba que o delegado mandou Pôr uma carta com esse samba que o delegado mandou Papai, mamãe, mamãe, papai Também cê vadia, também cê vadia Oh papai, cadê mamãe, oh mamãe Cadê papai, oh papai, cadê mamãe, oh mamãe A modernidade arde no espaço da invenção Entre as luzes da cidade e o luar do sertão Entre a rua do amparo e a purificação É bom, é bom, é bom Chula de lá, é bom Eu vou, eu vou, eu vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou cantar Tava na beira do rio, quando a polícia chegou Pôr uma carta com esse samba que o delegado mandou Pôr uma carta com esse samba que o delegado mandou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou cantar Eu vou, eu vou, eu vou cantar Eu vou, eu vou